Essa mulher que não quer ser identificada mora no Maranhão. Ela é a mais nova vítima de Débora Barros dos Santos, de 28 anos. E a gente vê a Débora naquele momento todo que ela estava passando, então, pra gente, ela era um grande milagre, né? Ela tem uma doença muito grave e a gente vê ela na situação toda. Então, pra gente que era amiga dela, ela era realmente um milagre de Deus, por tudo que ela passava. Ela ficou sensibilizada com a história que Débora contava, de que tinha leucemia e estava em fase terminal. Ao descobrir a farsa, a decepção foi enorme. Pra gente que convivia com ela, né? Então, foi doloroso saber que ela brincou com o sentimento da gente, porque ficou o sentimento das pessoas, acabou a fé, porque muitas pessoas tiraram de onde não tinham pra estar ajudando ela. A história começou em setembro do ano passado. Débora trabalhava como camareira há cerca de cinco anos numa pousada em Pirinópolis, cidade a 115 quilômetros de Goiânia. Colegas de trabalho ficaram comovidos quando a jovem começou a passar mal e disse estar com leucemia. Ela estava toda ensanguentada, saindo sangue pelo nariz, pelo ouvido e a roupa toda suja de sangue. É uma foto que hoje a gente para pra prestar atenção nela, não é sangue. A gente vê a mão dela cheia de tinta, a gente hoje vê como tinta, né? Está bem claro pra gente hoje que é tinta. Os amigos ficaram tão comovidos que chegaram a tatuar no corpo uma mensagem de apoio pra amiga. A polícia descobriu que não parou por aí. Foram feitos jogos beneficentes e rifas para arrecadar dinheiro para o tratamento. Até agora, 15 pessoas registraram ocorrência na polícia. Além dos colegas de trabalho, ela também conseguiu outras vítimas do convívio dela fora do local de trabalho, em Pirinópolis. E a gente teve informações que até lá na cidade natal dela, no Maranhão, houve pessoas que ajudaram. Esses fatos, entretanto, vão ser julgados lá, né? São a parte, eles têm que ser julgados pela justiça do Maranhão, mas aqui em Pirinópolis a gente vai julgar, a gente vai investigar todos os fatos cujas vítimas residem aqui. Depois que toda a história veio à tona, Débora saiu de Pirinópolis. Ela informou a polícia que chegou a ficar internada em um hospital de Goiânia, mas que já teria recebido alta. O delegado que investiga o caso afirma que ela está na cidade em que nasceu, no interior do Maranhão. Segundo a polícia, Débora recebeu das vítimas que registraram ocorrência cerca de 12 mil reais. A gente está ouvindo testemunhas, vítimas ainda, né? Que foram muitas vítimas. E também a gente oficiou, hoje foi expedido ofício para os hospitais, que ela alega que passou por tratamento, para que eles respondam, informando se ela realmente esteve tratando lá e o estado de saúde dela. Forneçam prontuários médicos e tudo mais que a gente possa verificar se realmente ela tinha algum tipo de doença. A polícia acredita que o número de vítimas é ainda maior. Em breve, Débora deverá ser ouvida. Normalmente a gente deixa o investigado por último, porque a gente colhe as informações e dá o direito de defesa dele no final. E ela ainda não foi ouvida, mas a gente sabe que ela está fora do estado já. Quem caiu no golpe só quer saber o motivo de Débora ter feito isso. Eu só queria saber o motivo para isso tudo, porque brincou demais com o sentimento das pessoas, com a boa vontade das pessoas querem ajudar o próximo.